Codependentes são as pessoas afetadas indiretamente pela droga. Costumam viver em função do viciado, têm sentimentos de culpa, baixa autoestima e sentem-se úteis quando estão entregues aos problemas do dependente. A gente percebe então quais são as outras dimensões que uma dependência química traz à vida de tantas pessoas. Geralmente os pais, a esposa, os filhos são esses codependentes? Olha, depende muito obviamente da estrutura familiar, onde está aquele dependente, mas quem tiver a sua volta é envolvido. Eu tive uma situação recente de um familiar que falou para mim assim, olha doutor Pedro, agora a gente botou um ponto final no uso de crack dentro de casa. Eu falei, poxa vida, que bom, conseguiram? Ele parou de usar, disse não, agora ele usa no quintal, ele estava usando na sala. Então, quando a gente coloca isso, a gente vê a dimensão, vamos dizer assim, da dificuldade que as famílias têm em lidar com isso. Quer dizer, o codependente, ele tem, apresentou, quer dizer, colocou aí a autoestima baixa, sentimento de culpa, porque assim, a autoestima baixa vem no sentimento de culpa. A gente, principalmente quando a relação é com pais, às vezes, em geral, muito mais com pais do que numa relação marido-esposa ou outros familiares. Mas os pais se culpam sempre muito pelas questões com os filhos, né? E pais com culpas, eles podem reagir ou de uma forma com autoridade ou com autoritarismo, né? Na dependência, não funciona, confronto não funciona, quer dizer, autoritarismo não funciona de uma vez. O codependente, vamos dizer, até ele chegar a ser codependente na doença junto com a família, em geral passou por muitas fases de outras tentativas, de ajudar, de persuadir o dependente a parar de usar, de tentar motivá-lo. Aí já vai, como não consegue, já passa por um outro degrau, que é o de tentar impedir o uso. Primeiro você tenta motivar, tenta trazer o foco, tenta chamar atenção para que há um problema, mas a droga muda muito, vamos dizer assim, o juízo crítico da realidade que a pessoa tem. Então aquilo vai estreitando e aí os codependentes na família ou coisa assim, a primeira reação deles é tentar, então, alguns atos para proteger o dependente. Se ele não está conseguindo disso ali do uso, ele tenta proteger. E aí você tem medidas estranhas, mas para eles muito naturais. Então o pai que vai até a boca do tráfico para comprar a droga ou tentar negociar com o dependente algumas coisas, que se ele usar ele vai ganhar isso, ele não vai perder aquilo, e medidas que em geral não dão certo, porque se a dependência for maior, sabe aquela coisa, você vai ganhar lanche às quatro, se for bem. Já não estou bem às duas, eu quero lanche agora às duas. Então aquilo vai crescendo e as famílias ou quem está convivendo naquele núcleo familiar com o dependente passa a ter uma dificuldade muito grande de ligar, de lidar. A gente tem que somar isso, quer dizer, que eu acho que é alguma coisa que a gente pode conversar um pouquinho, que é assim, quando você vai buscar o tratamento, seja do paciente ou do codependente, a gente tem que ter claro que tudo que foi feito até ali em geral foi feito com o coração, não com a cabeça. E aí você passa a ter que desenvolver instrumentos e ferramentas racionais, cabeça. O coração a gente sabe que está lá, se dependesse do coração ele tinha parado de usar, se dependesse do coração ele já estava em tratamento, se dependesse da questão afeto e tal. E aí entram inclusive aquelas discussões, quantas vezes a gente vê em matérias de familiares que no desespero, acorrentaram os filhos e tal, e eu digo assim, viver isso, mas isso é um absurdo, se você não viveu aquilo... Não é como um mediador daquela pessoa. Até porque você tem um filho seu, um irmão seu, um sobrinho, um familiar que você tem, que está se envolvendo não só na doença, mas está se envolvendo no crime, no crime que vem junto, no roubar, na própria agressão que ele está cometendo à família e o familiar tentando ter claro para ele que aquilo é uma doença, mesmo quando o dependente agride. Então as pessoas falam, quer dizer, que nessa hora amor e ódio andam tão juntos, porque os pais chegam a extremos... Nós vimos pais no extremo de matar um filho ante a... Não é nem dificuldade, é a total impotência, incompetência de conseguir lidar com aquilo. Então, e a codependência nesse aspecto, quer dizer, ela entra muito dentro... A gente vê que é uma coisa muito grande, né? Quando se apresenta assim, para cada viciado em Cracas tem nove pessoas envolvidas, a gente não pode esquecer que tem família, tem escola, tem o trabalho. Quanto a gente ouve de professores, de colegas, de classe, que é aquela pessoa, né? Ou no trabalho, alguém que gerou um conflito muito grande ou com vizinhos ou dentro da comunidade. Então, essa é a amplitude.